E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Calma, deixa eu respirar, que eu vou parar de travar. Calma, calma, nervoso um pouco eu fiquei, mas tá ligado que num rap sempre representei. Ei, deixa comigo, meu truta que rima, não sabe fazer. Salvador, já vai, mas não, você tá levado nessa batalha, meu duça, você já vai se fuder, porque eu sou fogo no pavio, minha rima truta é um tiro de fuzil. Você tem que aprender aqui, a batalha é de idade a gol, isso aqui não é batalha de troca de elogio. Aí até, mas eu vou falar vim primeiramente, pra mim satisfação, eu vou falar vim pra nossa frente. Mas cê tá ligado independente de admiração, eu me ensino a batalhar, é tudo oponente. Tudo é fato, passo por cima, ser rato, cê tá ligado, isso é fato, eu que ganho o campeonato, você não tem a pau, galera. O filme tá ligado, até se pra ver que cê fez pra caralha. Você fez pra caralha, mas cê tá ligado, eu não pedi sua opinião. Isso não é batalha de elogio, eu concordo com você, eu berno, irmão. Até porque, como que eu vou te elogiar, falei só da sua caminhada que me inspirou. Eu não vou ter que te elogiar, porque sua cara é assim, é pra caralha. Mas não vou falar a verdade, cê tá ligado, que na verdade não é pensar na cidade. Se você tivesse se inspirado em mim, pode, pra que você fazia um fritale de verdade. Caralha, deixa eu te falar, o sapatão já vai fazer você perda a linha. Esse fritale aí não é inspirado em mim, certeza que cê se inspirou em algum desses modinha. Não mentira em modinha, tá ligado, mano, que eu rimo com argumento. Eu não se rimo apenas com a verdade, porque quando eu falo um papo, eu rimo com sentimento. Entendeu? Meu parceiro, tá ligado que eu ando lá improvisada. Eu rimo sempre com sentimento, por isso que eu te matou aqui na frente dessa quebrada. Tanto a tira geração, quanto a nova geração, tem os MC se animando apetite. Outros MC que é nosso, tá ligado, mano, tem os mano que sempre trabalham o beat. Mas eu vou te falar qual que é a diferença, é porque esses mano aqui rima com o compromisso. Enquanto os mano que só vem pra ganhar mídia, quando chega na batalha acaba só fazendo isso. Faz barulho pro segundo round. Dois, três, matei você porque você é o Pelaça. Não arruma nada, mano, não pinta a noite, separa num saco. Preto, por isso tem hipocrisia, dá um soco no meio do carinho, ele fica vermelho e eu vou preta só fantasia. Você compreende o que eu falo? Não é Rudolf, por isso agora cê some daqui. Eu te mato com o QI, te mostrando qual é a força do que. Eu mando o pé dela injetar do peito da veia, você não conhece agora. Eu te falo que curia, eu vou te treme em cinco, com o pai que na mão logo aqui te decora. Somos todos palhaços, vindos da periferia. Daquele que faz o show viral, estilhaço e sai sempre com o lucro da bilheteria. É não meu truta, cê sabe que agora eu vou te dizer. Você falou que eu perco para um homem rico, calma que eu vou te bater. Eu sou coringa, então pode crer, cê não entendeu o que eu vou te dizer. Mas esse homem rico, no caso do contra, é o mesmo que mata você. Cê falou que é tudo isso, sabe que agora eu já mando o ciente. Se não fosse um torno em saco, o maior coragem era só adolescente. Mas ele tem que participar da mesma história, cê vive de falsa glória. Por isso agora eu te falo que eu sou pesadão, mato mato tipo glória. Cê vai ter que entender o que eu tô fazendo aqui, não guardo, eu rimbo com meu sentimento. Já que cê gosta de ser palhaço, hoje eu coloco fogo no circo com você dentro. No meu centro, demorou mano, não muda o assunto. Pode rolar, coloca fogo no circo com o palhaço junto. Porque cê sabe, né mano, que agora eu falo que aqui eu não sou palha. Colocar um fogo lá no meu cinto e eu me colocar fogo nessa batalha. Pera que não funcionou, esquero mal acendido. Por isso agora eu te dou uma surra pra te levar para o caixão e servir de incentivo. Se você não entende o que eu faço, por isso agora eu encontro o enredo. É o palhaço burro, não sabia se deu forte pra acabar queimando o próprio peso. Eu queimei o meu dedo, demorou mano que eu cego na pista. Depois de queimar o meu dedo, o seu mesmo fósforo pra matar racista. Aê, cê tá ligado, não entende meu mano que agora é ligeiro. Ele falou que eu queimei meu dedo, mas com o eu queimei eu sei queiro. Deixou queimar os racistas com fósforo que já tinha cedo, por isso não adiantou. Eu te falo meu parceiro que o sassista não queimou. Sabe qual que foi o resultado disso? Eu te falo, vá pra puta que o pariu. Os sassistas tão andando por aí, ontem nós juntamos o Brasil. Com certeza, mano, sabe que agora já sigo no prão. Eu não queria pra puta que me pariu, eu volto pra santa que me concebeu. Entendeu? Por isso eu, agora eu falo que eu vou mudar assunto. Pego o isqueiro, pega o sopro que não vai queimar esses coisas junto. E aquelas palmas em geral? Calminha, 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 calminha. Respeito todas as trans, isso é inflamização. Mas você tá se sexualizando só pra chamar atenção. Respeito sua modalidade, só que cê tá por impope. Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip hop. Essa tá com um monte em si, quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rir, mas eu vou xerrar pra ver se você é o tal e tava que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora, cê não é fiquais. Você tá embaixo do meu pé. Maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, ô, cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu, não fez energia, agora quem é a outra coisa, molecada. Tu deve fazer uma rima que é improvisada, sem vontade. Viu que perdeu, não fez energia, ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, 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 não é verdade. Por isso eu quis embora agora que eu te atalho. Eu tô conhecida como nega, eu tô por agulhento. Hoje em dia esse brinquinho vai entrar dentro do meu buraco. Eu sou americano, tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo de mizinho que ri de qualquer coisa. Eu não me limito, apenas a uma vertente. Botar uma putaria, botar o palco pra tu. Pega suas putaria, suas rima e vai tomar no cu. Você tá ligando, garota, pra fazer só que a barata te fudeu. Você é o supermário, no buraco que você se meteu. Pega a putaria, vai tomar no seu cu. Tudo bem, rima, eu já posso. Cante, marido, eu te empurro. Você vai dar uma tomada no cu é você evitar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Ah! Te empurro, te empurro, te empurro, te empurra, te empurro. Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, eu não nunca vi Não me roubo no mundo, cante bem, nunca quis Fica de quatro, vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, negocia, nunca vai engavizar Fica de quatro, vou te fazer um filho Isso aqui é pedaço na gachação Por isso, irmão, agora eu tô raiz A minha puta, eu vou botar nessa batalha Obrigada, roxinha, que pretende, mano, botar pra cada feliz Voltando ao foco da batalha Atenção, todo jogo não é automático Mas me senta a falha, eu já volto e já viro E aí é fechudo, zoado, fudido Acha que é pá, mas agora, mano, só conta com isso Pois, simplesmente, são versos, mano, às vezes tem a resposta Seu amigo fica tudo, mandando um verso, bom que ninguém gosta Fala um pai caralho, mas até agora não teve a proposta Cês é bom de falar, na hora que não me manda rima que cês não gosta Nós não gosta porque você rima mal Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau Eu não fazei as respostas pra MC Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir Então hoje, é como o meu renascimento A gente faz a rima e não tem julgamento Porque essa situação que você puxa é comum Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum Queria mais, se seu time fosse eficaz Aê, se cê me matar, da onde eu venho bem mais Então por enquanto, parceiro, faça o que pode Mas se não, você se pode Eles acham que você é super-herói, tá? Chama o combate Robin, eu não sou Robin, Robin, você tá onde? Você se esconde Vou matar um por um até secar sua fonte Ai, meu mano, cê sabe que nós não supões Você falou que vai morrer, então eu já tô esperando o que veio depois Então espera, porque aqui você já destrava Ai, parceiro, nós não é a fonte Nós tá correndo, nós é a própria água Se essa aqui é isso, nós tá diferente Cê tá vendido Se é água dentro da cristal, na prateleira Fudido Realmente, água corre Eu sou amante da mãe natureza Só que hoje o magrão morre Tentou nadar contra a correnteza Ai, cê me entendeu? Meu cristalho é uma reteza Pra todos os gestos, todos os príncipes e princesas Vou sempre contra a correnteza, mano E só na minha abraçada Se eu afogar e não correr, mano Pra mim não deu nada Depois pulo no mar e tô tranquilo Porque eu sei o que eu faço Ai, peixe, você lá dentro, nada Aqui em cima é o mesmo pai espalhar Cê sabe o que faz? Meu mano, você é o indústria Eu sou o xiriú Inverto a cachoeira Depois inverto o seu pensamento fútil Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio E todas as divas que eu te matei nesse round Casou um arrepio É isso Valeu, valeu Primeiro rádio daquilo juntando Bora pra votação Barulho pra macrão Barulho pro meu familiar Dá pela plateia Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, meu Tânico começa A게 Vem 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 Na verdade, os manos da cadeia, na mó humildade, mano, na verdade, eu tô suave aqui na aldeia, porque meu rap incendeia. Cê falou que eu tinha uma cara de beijo, porque eu sou Jonas, eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia. E é claro, mano, você perdeu no barco, você sabe muito bem que não tem condolência, mas com as consequências eu arco. Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão, com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração. Volta pro seu custo de artilharia, cê tá querendo me aceitar com a flecha, parar com essa ideia, porque você é cria. Se fosse tudo isso mesmo, com arte na mão, ia mostrar que cê tinha um canão. Falava, calma, mas tudo isso eu já vi da sua parte, nem não. Pega atenção, cê já quer falar, mas não vai pegar meu erro. Eu arco, muito, menos da culpa. Mano, às vezes eu vejo que tô farto, foda-se, essa vida é injusta, vai conseguindo. Eu não paro, quero que se foda, curto na luta. Eu tô mandando, disparo, e amassando, para o filho da puta. Você tá fudido, porque hoje você caiu na ilusão. Só que a minha mãe nunca foi puta, ela fez MC, essa é minha profissão. Digo que você não tá entendendo tudo, não. Hoje você é comum, você já amassou vários filhos de uma puta, mas hoje eu aqui não tenho um. Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada. O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada. Você ser um filho da puta, não faz ela ser uma errada. Um, misturei essa pegada, ao filho da puta. Troca a levada, troca a levada, só que você se perdeu na luta. Volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas. Mesmo que você não tá entendendo. O que é muito fácil tá do lado forte, depois eu não entendo, só tem que me ouvir. Sai, eu fico do lado dos fracos e presto minha força, vem eles prosseguir. Não vou ficar insistindo no que nem foi ruim. Não queria falar, o bagulho soube só, mas só que aí você não pegou o lado ruim. Cê tá querendo um cabine tirar, nas ideias nós sabíamos trocar. Mano, na onde cê mora, filha da puta, é o jeito que cê quer te falar. É o jeito que a gente cobra o errado, e hoje você é cobrado. Você tentou mandar uma ideia, só que você tá fechando com errado. Dentro da minha quebrada, sabe o que acontecia numa improvisada. Quando chamava de filha da puta, era a hora que nós caímos no corralho. Na hora legal, porque isso é mentira, cê já tá ligado. Mas fica tranquilo, que eu sei que o momento que eu envolvi outra pessoa, já parte foi errado. Só que esse lado que cê tá falando, é sobre a figura de linguagem. Porque no fim das contas, cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem. Cê sabe, piada.